O coronavírus matou muita gente e agora nós estamos a conseguir contemplar que aquilo foi uma criação dos homens. Eles criaram aquilo com a intenção de diminuir a população. As guerras também é um meio que eles também utilizam para diminuir a população. Bem, essa informação quanto à questão da redução da população, já falamos uma vez de um tema deste, nós falamos e especificamos as áreas que eles dão mesmo como sinal. Por exemplo, há pouco tempo nós acabamos de ver o coronavírus, ok? O coronavírus matou muita gente e agora nós estamos a conseguir contemplar que aquilo foi uma criação dos homens, ok? Eles criaram aquilo com a intenção de diminuir a população. As guerras também é um meio que eles também utilizam para diminuir a população. O plano da diminuição da população é um plano diabólico já há muito tempo. Você até pode não acreditar. Se você não acreditar, tem melhor para eles. E se você está... Não gosto muito também da questão da conspiração. Teoria da conspiração, ok? Teoria da conspiração. Não estamos a falar de teoria da conspiração. Estamos a falar de fatos, ok? Existem laboratórios, fatos, que com meus próprios olhos eu vi, ok? Eu vi com meus próprios olhos. Até eu descrevi os lugares, só não está específico os locais, mas escrevi lá mesmo no livro. Que eu presenciei os laboratórios em que eles lá criam laboratórios para criar enfermidade, para criar doença, para criar várias coisas com a intenção de diminuir a população. Então, enquanto a questão de diminuir a população, isso é um plano diabólico. Mas por que eles querem diminuir a população? Com a intenção de quê? Primeiro, primeiro passo. Quando uma pessoa morre sem Cristo, isso está lá na Bíblia, em Levítico, capítulo 16. A cerimônia que acontecia no capítulo 16, de Levítico, que eles chamavam o dia... O dia de juízo final para aquela época. Dia de Angkor. É considerado dia de Angkor. Em que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário do povo de Israel na terra. Então, essa cerimônia, eles matavam, colocavam dois cordeiros. Um que representaria Jesus, que era morto, e outro que representaria Satanás, que deveria por todos os pecados confessados de todas as pessoas que confessavam seus pecados. Então, era posto nesse bode. E esse bode era levado lá no deserto, levando, carregando todos os pecados do quê? De todos aqueles que confessaram. Representava Lúcifer. No deserto, representaria quando Satanás vai ficar lá, aqui na terra, sozinho por mil anos. Ok? Com o pecado de todos. Então, eles reconhecendo isso, que quando uma pessoa morre, com seu próprio pecado, ele vai ser julgado de acordo com suas ações. Então, Satanás não vai sofrer, ou os anjos não vão sofrer por consequência desta alma. Porque ele vai sofrer por si mesmo. Mas todos aqueles que confessaram o seu pecado, então, eles, Satanás e os seus anjos, vão sofrer, vão levar o pecado, vão sofrer pelo pecado daquela pessoa que confessou. E eles não querem sofrer. Quando mais pessoas morrem sem Cristo, menos sofrimento para eles. Ok? E nesse sentido, eles conhecem essa teoria. E conhecendo essa teoria, eles desejam diminuir a população. Ok? Diminuindo a população, e também criar sofrimento na população. Porque quando a pessoa morre, xingando ou indo contra Deus, ele morre com seus próprios pecados. Essa é a intenção deles. Essa é a primeira intenção. Dos anjos. Ok? Agora, para os homens que são satanistas, com a intenção de querer controlar o mundo. Quando menos pessoas, menos... Mais poderes ele tem de controlar as pessoas. É nesse sentido. Quando mais pessoas, menos poderes tem de dominar. É como se fosse mesmo um país. Quando um país é pequeno, o governo tem a capacidade de dominar o quê? De dominar o território e as pessoas que nele habitam. Quando o território for maior, você pode ver a diferença entre o Brasil, que é um país longo mesmo, grande, com muita população, e a realidade. Você vive mesmo com essa realidade. Com um país vosso vizinho, pode ser Uruguai, ou um país assim vizinho, você vê que há diferença. Ok? Aqui a organização, há muita diferença. É mais fácil organizar um país pequeno do que um país grande. É mais fácil eu dominar um território pequeno do que um território grande. Então, eles pretendem fazer isso. Fazer do mundo um continente só, um país só. Nesse sentido. Mas diminuir a população. Muito bom. Para quem está acompanhando os estudos, essa parte que ele citou dos bodes está lá no estudo sobre o santuário. Então, se você chegou aqui agora e não está entendendo, voltam os vídeos que a gente tem um estudo só sobre isso, onde ele vai explicar. Que é o que está em Levítico 16 é sobre o dia da expiação. E ele vai explicar mais desse assunto lá naquele estudo, tá bom? E aí, eu queria até fazer um gancho, Gabriel. Você citou sobre o milênio. Houve uma pergunta de uma pessoa que falou assim, olha, eu não entendi muito bem. Você explicou sobre o milênio. Falou que Satanás vai ficar sozinho aqui na Terra. O que vai acontecer com os outros anjos caídos? Onde eles vão estar? Você falou a respeito de Satanás, mas eu não entendi. Onde vai ficar os anjos caídos? Muito bem. Os anjos caídos vão estar com Lúcifer. Eles estarão lá com Lúcifer. A Bíblia fala muito de Lúcifer porque ele é a cabeça de todos os anjos. Ele é a cabeça dos anjos. Ele é que sempre comandou os anjos. Ele é que enganou também os próprios anjos. Apocalipse, capítulo 12. Ali, capítulo 12, começando no versículo 7, ele fala que Satanás, como cabeça, ou que o dragão, aí fala de dragão, que representa Satanás, e os seus anjos. Então, fala-se mais de Satanás. Quando estamos a falar de Satanás, estamos a falar ele e a sua equipe. Então, todos eles serão, vão estar aqui na Terra. Naquele momento, somente Satanás e os seus anjos estarão na Terra. E onde estarão as pessoas? Os vivos, os salvos, estarão com Jesus no céu. E os pecadores, eles estarão mortos. Porque eles vão queimar com a glória de Jesus. Então, ninguém vai existir naquele momento. Os seres humanos pecadores que não confessaram seus pecados, estarão na Terra mortos. E os anjos caídos estarão com Lúcifer. Numa Terra desolada. Sem nada. Somente eles. É nesse sentido. A Bíblia mesmo fala disso. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 21. Fala, menciona, se diz. Mas fala especificamente dos santanagens. A Bíblia mesmo. Mais fala. E aí